Laser ablativo no rejuvenescimento facial. Ao longo do tempo, a medicina vem desenvolvendo diversas maneiras de rejuvenescer a pele, seja através de cosméticos, tratamentos clínicos e cirurgias. Quem não gostaria de voltar àquela época em que se olhava no espelho sem as marcas do tempo? Uma das grandes descobertas foi o laser, utilizado em diversas áreas da medicina. Na estética médica, vem sendo amplamente utilizado no rejuvenescimento facial. O tratamento a laser é indicado para rugas faciais, cicatrizes de acne, flacidez e manchas de pele causadas pelo sol. Mecanismo de ação O laser é aplicado sobre a pele de forma precisa, removendo a camada mais externa da pele. Com isso, há o estímulo para a produção do novo colágeno. O colágeno é uma importante proteína responsável por fornecer estrutura e sustentação da derme. No processo de renovação da pele, ocorre também uma retração do colágeno, das camadas mais internas, originando uma pele mais firme. Durante o procedimento, é necessário o uso de óculos de proteção. Para maior conforto do paciente, pode-se utilizar um anestésico tópico. A duração do procedimento depende da extensão das áreas tratadas. Laser fracionado e não fracionado Os lasers mais utilizados são o laser de CO2 e o Herbium. Existem duas técnicas de resurfacing a laser, o fracionado e o não fracionado. O resurfacing a laser não fracionado é um procedimento mais agressivo, que remove toda a camada superficial da pele. O tempo de regeneração costuma ser mais longo. Durante a aplicação, podem ser necessários analgesia e sedação, além de maiores cuidados no pós-procedimento. O laser fracionado tem esse nome, pois é separado em feixes e atinge a pele como uma peneira. Com isso, ele deixa áreas intactas entre as áreas atingidas. A área que não foi atingida ajuda o processo de cicatrização, acelerando a regeneração da pele. Atualmente, o laser fracionado é um dos procedimentos mais realizados. Ele exige um tempo menor de recuperação e um pós-procedimento mais confortável. Informe-se com seu médico para saber qual tratamento mais indicado para você. Recomendações pós-procedimento Após o procedimento, é comum o rosto ficar avermelhado, inchado e apresentar descamação. As crostas caem naturalmente em alguns dias, revelando uma pele lisa, brilhante e avermelhada. Essa vermelhidão indica que a cicatrização está ocorrendo e que o novo colágeno está se formando. A vermelhidão desaparece aos poucos, dando origem a uma pele mais rejuvenescida. Esse processo leva algum tempo e é natural do tratamento. É muito importante proteger a pele da exposição solar nesse período, usando os protetores indicados pelo seu médico. Ele também indicará outros cuidados necessários durante o processo de recuperação da pele. Após a regeneração, já se nota uma visível melhora, porém os resultados finais somente são vistos ao longo de alguns meses quando ocorre todo o processo de remodelação do colágeno.